Inclusive Otávio, vou trazer em primeira mão pra você aqui com relação ao piso das nossas professoras eh no início do ano né? O piso sofreu um reajuste aí de em torno aproximadamente quinze por cento e aí a gente foi contactado, como é que ficaria isso na prefeitura de Itajubá? A gente falou, olha pessoal, primeiro é um processo, eu falo que a gente precisa agir com o planejamento de forma organizada e profissional eh e é o que a gente faz sempre. Então a gente contactou a nossa secretaria de de finanças junto com o planejamento e a procuradoria jurídica pra que fosse feito a análise financeira né? O impacto orçamentário do município, ver a legalidade disso e a gente tem uma 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 um retorno, né? Uma resposta positiva de tá aguardando a a votação na Câmara Municipal pro reajuste de todos os servidores da prefeitura. Então isso acontecendo. Então logo a gente vai encaminhar pra Câmara pra que também né? O professor receba esse piso salarial junto com essa lei né? Uma uma outra pra o reconhecimento e a valorização também dos diretores e vice-diretoras da da nossa rede municipal. Então isso vai acontecer aí pro pros próximos dias. E o mais importante é frisar também sabe Otávio? Mesmo que a gente demore alguns dias né? Ou a gente tem aí alguns dias de prejuízo pra encaminhar pra ter a aprovação da do pagamento do piso salarial dos professores da na educação dos profissionais de educação eles não tem prejuízo porque o pagamento acontece retroativo desde o dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três. Então o pessoal pode aguardar e tendo essa resposta a esse retorno positivo agora aqui do prefeito secretário de de educação do vice-prefeito de toda a equipe nossa que trabalhou e viu que é possível que vai acontecer aqui em Itajubá então o pagamento do do piso salarial para os profissionais de educação. Então é um retorno aqui que eu tô dando pra você aqui em primeira mão essa resposta aí positiva pros nossos profissionais de educação.